Rapaziada, estamos em mais um Guerra e esse daqui é um Guerra de Nanatsu no Taizai, sim, um dos guerras que eu mais gosto de Nanatsu, porque eu amo Guerra de Nanatsu. Eu sempre jogo bem, eu sempre consigo fazer vídeos legais e vocês gostam muito. Bom, mais uma vez eu estou no Guerra porque eu estou em busca do meu fone, sim, galera. Mano, é que o Guerra tá valendo 300 reais, eu só tô escutando de um lado e, bom, como eu sou muito pobre e eu ainda não ganho muito dinheiro com o meu canal, eu acho que é uma boa oportunidade eu tentar ganhar o Guerra e ganhar um fone, sim, galera, eu quero muito um headset novo, porque eu preciso editar meus vídeos com qualidade. Mas, enfim, vamos aqui abrir meu DNA Box e vamos lá. Pô, legal, eu não sei qual DNA é esse. Massa, massa, galera, eu não sei qual DNA é esse. Beleza, já tive azar no DNA, mano. Ô, meu Deus do céu. Sério que esse bicho chato vai ficar aqui me seguindo? Calma, aí, vamos subir. Pronto, ele vai parar de me seguir, aqui ele não pula, né? Ele não pula, não. Vamos quebrar agora aqui e vamos ver qual modo eu peguei. Ah, peguei um mandamento, um mandamento do amor. Boa, peguei aqui um mandamento do amor. Eu vou ter que guardar essa Corp de Table pra sempre e eu acho que eu peguei esse aqui de... Ah, homem fera, mano. Puts, eu peguei o pior de todos, galera. Eu vou ter que conseguir dinheiro e trocar com algum trocador. Eu não lembro qual é o trocador. Ah, é um mago. É só 20. É só 20, galera. Bom, surgiu uma estratégia. Como é só 20, é só eu ficar fazendo aqui a missão, cara. Que GG, mano. É só 20 e vou tentar pegar outro DNA. Boa, me fala que essa aqui é a espada, a massa. Me fala que essa aqui é a braba. Repulsão, aspecto de fogo? Não, mais ou menos. O Botei Chi me salvou aqui. Mas... Dá. Nossa, ele ainda zoou comigo, mano. Ele roubou minhas capes, véi. Nossa, que pilantra, mano. Nossa, que pilantra, galera. Mandrake o Tenshi, viu? Nossa, ele tá muito perdido comigo, galera. Tenshi tá muito perdido comigo, mano. Vou focar ele até o fim agora. Tá, eu vou precisar, então, ter sorte. Eu quero pegar, sabe o que? Teia de aranha, galera. Eu quero pegar teia de aranha. Se teia de aranha não der certo, eu vou tentar usar a estratégia. Vou guardar a armadura e não vou usar durante meu farm. Lava eu vou usar, tá? Lava eu vou usar muito. Eu também vou usar elytra. Vou voltar ali e vou pegar elytra. Nossa, olha o Oslo, véi. Meu Deus, deixa eu pegar aqui a elytra. Tá. Meu Deus, eu quero pegar elytra. Para, Oslo. Para, Oslo. Para, Oslo. Para. Ah, mano, é sério. Um cachorro tá me batendo, véi. Meu Deus do céu. Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. Pronto, ele me deu nada ainda. Tá, já tô aqui com elytra. Eu vou ficar com elytra, galera. Ah, mano, é sério que o modo fica aqui, galera. Pô, aí é osso. O modo fica no pior lugar possível, cara. Mas eu vou guardar elytra ainda. Beleza, última luck. E, beleza, azar. Bom, vamos pegar aqui a minha espada com 9 de dano. Eu acho que eu joguei lá fora. Tá, eu tenho esse machado aqui com 9 de dano. E eu vou usar ele. Beleza, eu vou usar esse machado aqui para eu armar. E vamos tentar derrotar aqui alguns bichos que dão dinheiro, tá ligado? Eu não lembro qual bicho dá dinheiro. Vai me dar bem real. Mas eu acho que é o modo história que vai me dar dinheiro. Deixa eu ver esse bicho aqui. Cara, eu nem vi o que esse bicho dropou, velho. Esse bicho eu acho que não dropou nada. Bom, tá. Vou precisar de pegar alguma coisa para pegar dinheiro, galera. Já soltei aqui 3 missão, galera. Tá, dinheiro agora eu pego, galera. Dinheiro agora eu pego. Putz, não. Na real, tem um mob que dá dinheiro. Eu não vou nem... Eu vou ter que lembrar. É o mob exato que dá dinheiro. Não é o modo história. Deixa eu ver. É o mestre? O mestre vende algumas coisas. Eu não sei se é o mestre. Não. É o mago. Eu acho que é o mago que dá dinheiro, rapaziada. Porque o trader troca roupa, não é? Vamos ver. É o trader troca roupa. É o mago que dá dinheiro, mano. Tá, eu vou ter que ir em busca do mago. Eu vou ter que derrotar mago para comprar coisas com o mago. Sabia. Valeu, mago. Eu vou precisar de 20 negócios do mago. Tá, eu vou ignorar o Oslo. É, sem pilhagem vai ser triste, galera. Cara, se pá, eu tenho que evoluir meu homem-fera. Nossa, eu vou ter que evoluir para o homem-fera 3, mano. 100. Porque 100 eu não vou conseguir, mano. Nossa, vai ser complicado, galera. Tá, eu vou ficar aqui no cantinho do mapa. Vamos ver. Mega mana. Poxa... É, galera. Eu vou desistir de ir atrás do mago. Eu vou logo fazer minha maior história. Senão eu vou ficar para trás. É melhor desistir do mago. Meu Deus do céu, mano. GG. Mega mana. Consegui pegar. Tá, eu vou ter que upar o homem-fera. Vamos ver quanto força esse bicho me dá. Força 3. Isso aqui me dá. Força 3 também. Putz, é a mesma coisa, velho. Tá, PVP é um fire, galera. Tem que tomar cuidado, mano. PVP tá muito on, tá ligado? Eu não tenho nada. Comecei com muito azar, velho. Pronto. Agora aqui vai ser minha sorte, galera. Tá, aqui é onde eu vou ter que ter minha sorte. Vai ser aqui, velho. Vai ter que ser aqui ou nada. Eu não tive sorte nas luck. Eu não tive sorte em nada. Beleza. Peguei isso aqui. É a minha... Giga mana. GG. Aqui eu consigo evoluir meu homem-fera. Eu acho que mais duas vezes. Homem-fera level 2. Tá, e preciso da homem-fera level 2. Nossa. Tô tomando aqui de alguém. Tem chi. Tá com o meu modo que eu... Com o meu cap. Calma. Beleza. Calma. Aí. Beleza. Tá. Ele me pegou desprevenido. Já, já eu desço nele. Já, já eu desço nele. Tá, agora eu desço nele. Tá, agora eu desço nele. Tá, o testi tá canando muito no combo. Com o meu cap. Não sou bobo. Espera a cap passar o efeito. Tá. Calma. Aí. Beleza. Volta. Pronto. Tá. Vou fazer isso até ele gastar as cap. Fazer isso até ele gastar as cap. Caraca, mano. Vou fazer ele gastar todas as cap. Até mandei. 40 cap. Haja cap, viu? Tô no 9. Pronto. Eu faço assim, rápido. Ah. Legal. Ele droppou as cap pro Inê. Se ele deixasse eu ruxar pro meu terceiro modo, mano. Ia ficar muito perfeito, tá ligado? Só que ele ficou enchendo meu saco, mano. Quero ver como faz o Mega Mana. Vou subir lá pro Chapéu de Avali. Vou ficar por lá, galera. Na parte de cima ainda. Pronto. Já era. Vou fazer a missão daqui. Se liga, rapaziada. Ele fica aqui. Tá, galera. Já custei o Mana pra fazer o meu modo. Dois mil anos depois. Uh. Sobrou só um aqui dentro, galera. Talvez ele possa ser meu salvador. Porque só falta ele. Foi meu salvador. Pronto. Força 6. Eu acho que é mais forte do que o outro modo anterior. Beleza. Convém mais. Tá. Espada de repulsão. Beleza. Não sei qual modo é esse, não. Mano. Vou ter que trocar de espada. Tá, é repulsão contra repulsão. Repulsão contra repulsão. Tá, é repulsão contra repulsão. Que vai ser repulsão contra repulsão. Meu Deus, mano. Olha isso. Olha o modo do Breno, mano. Bom, rapaziada. O meu modo do Ine não tá se dando dano. Ele dá pouco dano, só que eu regenero, como vocês viram. E ele também toma pouco dano e regenera. Então ele falou pra gente esperar o PVP pra amanhã. E eu falei, tá bom. Se ele quer esperar o PVP pra amanhã, pode esperar pra amanhã. Pra mim não vai fazer diferença, tá ligado? Então, bom. A gente vai tirar o nosso PVP amanhã. Então o que eu vou fazer? Aproveitar que o nosso PVP vai ser amanhã, galera. Eu vou começar a preparar meus modos. Eu preciso derrotar muito mago pra comprar auto-DNA, tá ligado? E tentar ruxar amanhã na Deidado... Meu Deus, suquete. E tentar ruxar amanhã na Deidado Suprema, tá ligado? Um dia é o suficiente pra ruxar na Deidado Suprema. Pra mandar bem real um dia. Então provavelmente amanhã vocês vão ver eu de Deidado Suprema. Pra isso eu vou arrumar agora um lugar pra farms, tá ligado? Eu vou ter que arrumar um lugar pra farms e... Então, bom. Vocês vão ver eu procurando meu lugar de farms. Ah, meu Deus, Cat. Meu Deus, Cat. Meu Deus, Cat. É isso. Pô, meu Deus, Cat. O Cat é insuportável, velho. Não. Nossa Senhora. O Cat aqui é ridículo, cara. Nossa. Como vocês podem estar vendo, meu moto tem uma regen, tá ligado? Então, tipo... Pô, eu regenero. Então, eu vou ficar farmando atrás de mobs e... Ficando cada vez mais forte. E é isso, mano. Eu sei onde eu deixei ali a Scorching Table. E eu vou fazer agora minha área de farm. Tá, é só colocar algumas coisas aqui. Que nem isso. E faço aqui minha área de farm, tá ligado? E vou ficar batendo. Bom, rapaziada. É praticamente isso. Eu preciso de dicas. Então, por favor, mano. Vocês que gostam aí do Guerra do meu canal. Vocês que apoiem. Dá dica, velho. Por favor, cara. Eu quero muito ganhar esse fone de ouvido, cara. Então... É praticamente isso, rapaziada. Eu conto muito com a dica e com o apoio de todos vocês. Demorou? Então, praticamente é isso. Eu vou continuar farmando aqui. Porque eu quero estar amanhã de Deidade Suprema. Então, eu vou preparar tudo pra conseguir estar amanhã de Deidade Suprema. Eu vou deixar amanhã. Eu vou deixar amanhã de Deidade Suprema. Então, eu vou deixar amanhã de Deidade Suprema.